Salve pessoal, hoje passeio do parque aquático, é Termas do... do que? É Termas Walter Park Termas Walter Park, estamos aqui ó, de novo, passeando com o Abragoop Tour, beleza? E é isso aí, daqui a pouco a gente pega a fila, filas para os tubo-água Não, tá vazio, o parque é grande Tá nada, tá cheio de carro, tá cheio de carro Ah, mas o parque é grande Ah, sei não, viu? E você Ju? Você vai nadar bastante? Vai descer no tubo-água? Sim Depende, mas vou sim Depende, mas vou sim, quero só ver Mas pessoal, essa aqui é a parte infantil ó Essa é a parte infantil Matalita lá indo com a Ju Ó, olha só a vida aqui Ó Ju, ó Ju, ó Ju Esse escorregador é do mal, velho Olha o escorregador Parece da criança, ó A criança desce daquela A criança desce daquela Cadê a Ju? A Ju tá no meio aí Olha rapaziada Talita vai descer Só que ela não sabe nadar, velho É o moleque Eita E aí, só vem, só vem Só vem E aí, caramba E aí, como foi? Ainda bem que você não caiu Ainda bem que você não caiu Tem um truque, é só acumbrar bem a bunda aqui na bunda Ah, então esse é o truque, né? É, eu vou te levar lá para a ponta Vai lá para a escadinha, vai Vai lá para a escadinha, vai Vai lá para a escadinha, vai Olha a escadinha, pega o pé Consegue descer aí? Pode descer, não Tô corregando, tá bom Consegue descer lá? Vai, mãe Vai, vai, vai Agora a gente vai aonde tem um monte de tobogã. E você vai andar, Ju? Vou. Em todos? Não sei. Em todos não? Não sei. Olha como ela vem. E aí, vai andar em todos? Vou ver como que tá primeiro. Vai andar em todos. Todos. Até minha mãe vai andar, ó. A coragem. Tá na caverna aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL